Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje falando sobre o Sermão da Montanha com Heloísa Pires. Heloísa, Jesus veio pregar a pobreza como uma bem-aventurança. O que significa isso? Porque se a gente falar pobreza, ninguém vai querer ouvir o Sermão da Montanha. Mas ele se referia à pobreza que todos nós na Terra temos. Pobreza intelectual, pobreza emocional, pobreza na capacidade de amar o próximo. Ai de nós, se houvesse uma lei que impedisse que crescêssemos, se não nos tornássemos ricos de inteligência, de bondade e de amor, nós vamos devagar. E Jesus sabia disso. Então ele disse de outra forma, eu vim não para os sãos, eu vim para os doentes, os necessitados, os pobres de espírito. Jesus é demais. Por que Jesus não pregou igualdade social? Porque ele sabia que não há condição. Cada um está num estágio de evolução. E tem mais, um se desenvolve no sentido de liderar, outros no sentido de serem liderados. Se não há alguém liderando, os que querem ser liderados se perdem. Outros precisam ser induzidos ao trabalho, ao crescimento. Dentro desse contexto, Jesus conhecia e conforme as necessidades das experiências em cada encarnação. Cada um tem uma necessidade. Aquele que cometeu um erro vai pedir uma lição para se corrigir do seu erro. Se todos fôssemos a rainha Elizabeth, que sociedade seria essa? Se todos fôssemos irmã Dulce, seria maravilhoso, um mundo de paz. Mas existe desigualdade entre as criaturas que só as várias encarnações vão modificar. Essa explicação que você deu sobre a igualdade social, Emmanuel fala que é uma enfermidade na sociedade. Porque muita gente acha que se fosse todos seríamos felizes. Emmanuel diz que é uma enfermidade. Então, haverá um dia que ela será eliminada? E de que forma? E como realmente analisar que essa igualdade é uma enfermidade? Veja a Venezuela. Verdade que a tentativa era de um partido com todo poder, igualar o povo. Vem fome, perde o sentido de trabalhar, de se esforçar. Acaba com a sociedade, ainda não é hora. Agora, é claro que nos mundos maiores, seres maiores, isso existe. Mas no nosso estágio evolutivo na Terra, cada um necessita de uma experiência diferente. O Evangelho diz, o Evangelho segundo o Espiritismo, se distribuíssemos igualmente todo o dinheiro, acabaria a sociedade. O dinheiro não daria e a sociedade morreria de inanição. Não existiriam essas emoções maravilhosas para o crescimento. Bastariam aquelas sugestões de Jesus para uma boa convivência em sociedade? É preciso renunciar a algo para ser feliz? Porque será que Jesus conviveu também bem com os apóstolos? Nossa! Cury, Cury diz, eu achei muito lindo. Jesus pegou um grupo de desequilibrado, de impulsivo, de hiperativo, de ambicioso. Bipolar, bipolar, e fez um grupo de indivíduos que auxiliava o próximo, que renunciava à própria vida de prazeres para partirem fazendo palestras, divulgando os ensinamentos de Jesus. Então, Jesus é o maior exemplo que já tivemos no nosso planeta Terra. No que a ignorância das pessoas influencia o entendimento e a prática do evangelho de Jesus? Porque, meu Deus, cada um interpreta segundo os seus conceitos. Não é? É verdade. Então, precisa primeiro o conhecente, que veio com Sócrates, mas que já existia. Temos que conhecer nossos pontos frágeis e reconhecê-los. Olha, eu tenho esse defeito, esse defeito, eu tenho que melhorar. A partir daí, a obra pode começar a se realizar. Agora, se eu acho que eu estou ótima, nunca vou sair do lugar. Porque o evangelho... Nós vemos, por exemplo, o Brasil é o país mais cristão. Porque o número de católicos é gigantesco, é maior do mundo. Aí, nós temos os protestantes, cristãos também, nós temos os espíritas, os imbandistas, cristãos somos todos. Agora, todo mundo quer ter razão que a maneira da interpretação do seu evangelho, aquele é o que está mais correto, né? Mas não existe discussão quando Jesus disse, amar é o próximo como a si mesmo. Existe discussão quando ele fala em reencarnação. Até hoje, eu não entendi por quê. Porque um conceito que vem dos séculos, é maior o número dos que acreditam em reencarnação, dos que não acreditam, mas alguns têm o horror da reencarnação. Que acho que com medo de repetir experiências ou de responder pelos seus erros. Mas o amar é o próximo como a si mesmo. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Sois deuses, sois luzes, sois o sal da terra. Não há discussão. Então, esse é o maior conselho. Eu acho. Porque mesmo entre nós, cristãos, nós queremos ter a primazia de a razão ser nossa. É verdade. Não é? Esse cuidado devemos ter. Devemos ter. Porque não é ser católico, protestante. Não. É ser bom. É fazer o bem. E é ser correto. Qual é o recado que Jesus deixa claro nesse sermão aos trabalhadores de direção, aos trabalhadores e de execução? Por quê? É a tal história. Muitos se julgam trabalhadores, mas não executam o que falam. Ele convida a todos, cada um a executar segundo o local onde se encontram. Que os que dirigem o façam com amor. Que os que executam o façam com amor. Que não se façam como certas ideologias hoje pregam uma guerra. Uma guerra que vai destruir todo um trabalho, um projeto de crescimento, um projeto social, um projeto qualquer. É união, fraternidade, lealdade, cumplicidade e trabalho. Porque mesmo entre os apóstolos, a gente observa que, por exemplo, Judas, a interpretação dele é que era diferente. Ele queria Jesus no poder de encarnados. E o poder de encarnados para ele foi exatamente o preço da sua traição, não é? É, coitado. Mesmo os judeus não aceitaram Jesus porque queriam um Messias vitorioso que acabasse com os romanos. E não, Jesus veio para o coração, para a razão, para a conscientização de viver como precisamos como indivíduos universais. Não ficarmos só olhando o barro da terra, o dinheirinho da terra. Erguemos olhos para as luzes do universo. Somos muito mais do que um corpo físico. Muitas vezes os que fazem chorar e semear, eles não foram misericordiosos nem pacíficos. São figuras notórias de grandes responsabilidades. Mas, realmente, você falou em reencarnação. Não aceitando reencarnação, aonde estariam esses vultos, meu Deus? Fica difícil, porque estariam num caldeirão fervente pela eternidade. Mas eles eram ignorantes. Eles não tinham capacidade ainda de se desenvolver no bem. Então, só acreditando que eles tiveram direito a novas experiências, é que nosso coração se tranquiliza. A reencarnação é o maior que nós podemos dizer do conceito, para nós entendermos as bem-aventuranças, o evangelho, a justiça de Deus. Fica difícil sem ela, não fica? Nossa, e outro ensinamento de Jesus que eu amo, a parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha perdida. O pastor larga 99 ovelhas salvas e desce no abismo para trazer no colo a perdida. E a alegria dele é maior em salvar aquela ovelha do que em ficar com as 99 que já estão bem. É a mesma coisa dos grandes assassinos, que nunca perdem o amor de Jesus e de Deus Pai. Agora, trazendo para a atualidade as pessoas que detêm cargos públicos sob sua responsabilidade, milhões de vidas que vão se beneficiar ou sofrer as consequências de seu ato. Por exemplo, qual é o alerta que nós podemos dizer que Jesus nos deu a esta responsabilidade? Porque nós queremos crescer grande, crescer. E às vezes o poder em qualquer situação, até nos lugares religiosos nós vemos. Nossa, perdem a cabeça. Quantas vezes a perdemos através dos séculos? Então, é conservar a humildade. E Jesus sempre dizia, bom é meu pai. Meu pai que é bom. Compreender a grandeza de Deus. E ter a humildade necessária que na casa do meu pai existem muitas moradas. E hoje a ciência nos mostra um universo onde os planetas, os provavelmente habitados, são tão numerosos como grãos de areia em várias praias. O convite de Jesus foi esse sempre, não a vaidade, ao pensar só em nós mesmos, e sim a irmos trabalhar em benefício do próximo, o que se faz até dentro de casa. Tratando bem aqueles que nos servem, tratando bem as plantas, os cães, amando o próximo e amando todo o nosso planeta. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. Hoje conversando com Heloísa Pires. Ainda presenciamos no planeta governantes desprezarem, humilharem povos menos favorecidos. Os ditos grandes não olharem para esses povos que se afundam na pobreza. Como levar essa mensagem para ambos? Porque quando se fala em fome, por exemplo, e a gente vê através da internet, há lugares na África e por aí, países que a fome é terrível dessas crianças. No Brasil também temos, temos muita necessidade. Temos. O mundo tem... Agora, nós temos agora, por exemplo, eu não vou analisar político do Brasil que seria antiético, mas o querido Trump nos Estados Unidos é um indivíduo profundamente necessitado. Ele é contra o imigrante, é contra o negro, é até contra nós, que ele acha inferiores. É, mas tem um lado mesmo. Mas ele não sabe que ele é contra o mundo. Nossa. Ele está realmente deslocado. Coitada. Porque a pessoa que tem um preconceito assim, ela está deslocada de onde vive, não é? É. Ele deve ser até um pouco psicopata, que ele não analisa as coisas. Agora, não seria justo ele cuida da família, dos filhos, ele é um ignorante, mas tem um lado bom. Não seria justo ele ser condenado a um inferno eterno. Ele vai ser aproveitado. Mas ele vai se julgar e vai passar por encarnações difíceis. Apesar das fraudes e desinformação, estamos aprendendo com a internet, porque você falou agora que você vê na internet, né? E eu também. É porque é uma aldeia global agora a terra. É, porque o mundo ficou pequeno. Ficou pequeno. Com a internet, o mundo hoje é assim. Então, nós estamos hoje falando de coisas que vemos, fome, atraso no planeta, mas... E esse universo luminoso também. Mas até onde está a nossa pobreza interior? Nós temos que nos analisar a cada dia, a cada hora, a cada informação. Selecionar o que vamos ver na internet, porque também não pode engolir tudo, que tem notícias falsas. Então, verificar aquilo que se repete nas várias informações. E aprendermos com os contra-exemplos para não sermos iguais. Para nos libertarmos de preconceitos estéreis, não da disciplina e do respeito a nós mesmos. Para finalmente encontrarmos um caminho melhor, que nos torna melhores, mais felizes, mais agradáveis. É, este daqui é um autoconhecimento, seria, de nós próprios. Mas as pessoas, todos nós, temos uma dificuldade realmente de aplicar esse autoconhecimento O nosso dia a dia, a nossa atitude, não é, Elisa? É verdade. É uma tensão constante. Tem uns escoteiros, eles dizem, sempre alerta. Eu brinco com os meus filhos, sempre alerta. Olhe como você está agindo e o que está pensando. Porque nós somos nossos maiores educadores. Se nós não aproveitarmos o que nos foi oferecido na infância, na adolescência, hoje nas casas espíritas, nós vamos continuar como somos. E tem uma menina que canta uma música linda, Quero Me Curar de Mim. Ela tem uns 20 anos e está no YouTube. Eu sabia o nome dela e não sei o que é ferro, mas pondo música Quero Me Curar de Mim, como ouve? Ela diz, eu quero me curar de mim, que eu cansei. Sou hipócrita, mentira, ela vai falando os defeitos. E dói, dói, dói. É o que nós precisamos, nós curarmos de nós mesmos. Nós curarmos. Esse sermão sugere as pessoas aceitarem tudo, a se conformarem. Não. Jesus nunca mandou essa conformação improdutiva. Gandhi, que fez aquela mudança maravilhosa na Índia, ele diz que se baseou no sermão da montanha de Jesus. E ele dizia, amo Jesus, mas não sou cristão, porque os cristãos não seguem Jesus. Que vergonha, né? E até hoje. Até hoje. Porque falo sobre Jesus, mas não seguimos Jesus. Não, não conseguimos praticar como ele ensinou. É isso que eu falo. Meu Deus, a palavra cristão tem um peso e uma responsabilidade tão grande, porque quando a pessoa se diz cristão, ela tem como mestre Jesus. Nossa. E a pessoa não faz, não é? Não dá ainda. Alguns conseguiram. Madre Teresa conseguia abraçar crianças aidéticas, crianças sujas da Índia. Mas são indivíduos raros, né, Nina? É, são raros. Eu vi, por exemplo, cenas com a parecida do Pênfico lá em Uberaba. Cenas que eu não conseguia fazer como ela fazia. Ela abraçava aquelas pessoas, como é Pênfico, as abraçava com carinho e as beijava. Dava banho, limpava, cuidava. Eu dizia, meu Deus! Ela era uma pessoa de cor. E eu dizia, como ela é forte, o Espírito. Foi até a morte assim. Ela conseguiu. Graças a Deus. E o Chico, certa vez, eu conversando com ele sobre ela, ele disse, ela está resgatando com muita honra problemas da Inquisição. Olha! Então, veja, é bonito. Porque há cristãos agora que não se lembram da Inquisição. Continuam no poder e até não nos envergonhamos desse ato. É, não é? Nossa senhora! E olha que... E outra coisa linda, que lição. Ela, em vez de ficar num caldeirão fervente no inferno, ela partiu para o mundo numa ação de amor. Muito mais útil. Então, esse problema de conformação é uma teoria quando falam de Jesus, quando ele fala do Pacífico, do humilde, do manso. É mal interpretado. Muito, muito. Não é ser isso. É a aceitação do que você é. Nós vemos hoje, não é, Heloísa? Um problema de não aceitação na sociedade toda. Vemos. É não aceitação do sexo, é não aceitação do casamento, que às vezes fracassa. não aceitação de um filho não ser aquilo que você desejava que ele fosse. Só faltava, né? Só faltava. Ele é um espírito, claro. E alguns difíceis, e continuam difíceis. É que eu digo quando muitas vezes aparecem pessoas lá na casa, por causa da falta de aceitação, querer para ir para o suicídio. Mas é o último da jornada na Terra, seria isso, não? Nossa! O suicídio é um fracasso, né? É um fracasso de um espírito. É claro que tem atenuantes, alguns estão perturbados, todos vão ser assistidos, mas o próprio espírito tem dificuldade em aceitar. É, mas exatamente, o sermão da montanha, ele não fala dos misericordiosos porque sejam fracassados e não têm solução. Mas é muito difícil a entender o sermão da montanha, não é, Heloísa? É difícil, mas também quando se começa a entender um pouco a Paulo de Tarso, Maria Madalena, uma mudança em nosso modo de pensar. E olha que a gente só pega uma linhazinha, é difícil, porque nós não queremos entender, né? Mas, num problema em relação com a sociologia, por exemplo, o sermão da montanha é um código, é uma estrutura. Por que ele é tão pouco divulgado, Heloísa? Eu também não entendo. Se o país é, a maioria é cristã, eu também não entendo. Parece que é uma birra em divulgá-lo. Não há uma aceitação, porque ele é difícil de ser praticado. Pois é, de execução. É. E a sociologia, diz Emmanuel, ela tem que estudar os fenômenos sociais à luz do Espiritismo, para entender. Por que alguns têm tanta dificuldade em ser bons? Por que alguns se contrazem, pegar um fuzil na mão e matar o seu irmão? Só a reencarnação, explica, vieram da barbárie. Estão ao nosso lado para aprenderem um pouco, o pouco que nós já aprendemos. E amanhã, muito, daqui a milênios, como diz André Luiz, serão luzes. Então, só à luz do Espiritismo, é que desenvolvemos a força, a coragem de viver e a compreensão do Deus de misericórdia e de amor. Porque a gente observa, sem uma crítica a partidos, a presidentes, nós passamos por diversos presidentes da República, por governadores, todos cristãos. E não adiantou nada. Todos cristãos. Um católico, o outro. Então, sem crítica, o Código do Sermão da Montanha não poderia estar como estatuto em nossa Constituição se nós somos um país o mais cristão, não cristianizados, mas cristãos. Não é, Heloísa? É verdade. Não cristianizados. Pelo menos os que querem nos dirigir e sequer se dirigem, muitos necessitados, deveriam ler e reler esse código. e escolher as pessoas não por amizade ou por sigla do partido, mas por aqueles que realmente se esforçassem para agir como cristãos. Porque todos foram batizados. O único materialista, acho que foi Fernando Henrique. E foi o menos ruim. Eu acho, por exemplo, que o Sermão da Montanha deveria ser instituído, estudado na escola. Na escola. Eu acho. Fala um tanto em escolas religiosas. Não, não. Escola laica. Laica. Estudar os ensinamentos de Buda, o Sermão da Montanha, as várias religiões e os vários filósofos. Que o convite é o mesmo, crescer moralmente. Mesmo, porque se estudarmos os filósofos, várias religiões com todas as suas falhas através dos milênios, nós vamos ser menos fanáticos. Não é fanáticos, não é? Boa. Arejá. Menos fanáticos. Heloísa, muito obrigada. Obrigada. Chegamos ao fim de Vida Além da Vida. Até a próxima semana, se Deus quiser. Inscreva-se no Brasilcote. Inscreva-se no Brasilcote. Inscreva-se no Brasilcote. Obrigado.